Iniciando a comparação, o Xiaomi Mi A3 é um smartphone 4G dual chip com 15,3 cm de altura, 7,2 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A50 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Mi A3 tem display infinito de 6 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A50, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do Mi A3, vem a câmera principal tripla de 48, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A50 traz a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Mi A3 foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A50 também vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4030, o Mi A3 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A50 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do Mi A3 são o Android One com atualizações constantes para a versão mais recente do Android, as câmeras com inteligência artificial e as funções de desbloqueio por reconhecimento facial e controle remoto. E os destaques finais do A50 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus